Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, peguei um. Tô de final osp? Caralho! Nossa! Tá o tiro, Gabi, tá o tiro, Gabi. Tá, porra, eu tô de... Mano, a hora que focou o tiro, eu parei de atirar. Travado, tô travado. Tem 10 e 20 nele, viado. Aí, eu peguei, foi Desert Eagle, barro, barro, foi sem querer.